Apesar de todas as dificuldades que a crise econômica tem imposto à população, muitos decidiram dar a volta por cima e abrir o próprio negócio, após perder o emprego ou sentir a necessidade de aumentar a renda familiar, mesmo estando empregado. Hoje vamos contar a história de Júnior Rogério Alves, 33 anos, conhecido como Juninho. Casado, pai de uma menina de 9 anos, sendo que em meados de 2002, começou a trabalhar na rádio como sonoplasta e alguns meses como locutor. Depois viu a necessidade de aumentar a renda, começou a trabalhar fazendo locução em portas de lojas e montou em sua residência o seu próprio estúdio de gravação, que também lhe ajuda numa renda extra. Juninho tem duas paixões, uma é a comunicação e também é um apaixonado por gastronomia. Tudo começou em sua residência, fazendo lanches para a família e amigos, que viram nele um talento nato para preparar lanches e foi assim que ele montou sua hamburgueria na cidade. Primeiro foi por vocação, que desde criança eu gosto de mexer com gastronomia, não só com hamburgueria, com lanches, né? Mas desde o começo, desde os 9 anos, eu sento sempre no meio das panelas e resolvi, dois anos atrás, começar com brincadeira com os amigos, né? Os famosos hamburgados. Aí os amigos falaram, ó, por que você não faz para vender, faz para comercializar? Aí resolvi fazer, dois anos aí está dando certo. Comecei na garagem, agora aqui estou num ponto, só delivery e retirada, está legal, está bacana. O incentivo começou então pela família, primeiramente? Sim, sim, pela família. Comecei, como eu disse, desde pequeno, estou no meio das panelas com minha mãe, com as minhas tias. Aí resolvi montar por paixão, não tanto necessidade, né? Mas automaticamente você agrega valor no produto e na renda familiar, né? Mas é primeiramente por paixão mesmo na gastronomia e essa brincadeira deu certo, né? Virou um negócio. Mas se vocês acham que foi fácil no começo, hum, o Juninho vai dizer como foi. Olha, confesso para você, na inauguração dessa loja aqui, delivery, a lojinha minha, na inauguração eu não vendi mais que 10 hamburgues, confesso. Me preparei bastante para vender 100. Então você tem, o empreendedor tem que estar preparado, é uma montanha-russa, sempre eu falo, né? Você está lá em cima, às vezes está embaixo, é mais ou menos assim. Sempre eu falo, qualquer empreendimento, né? Você tem que começar com a base, no começo, pequenininho ali, vai estruturando, vai aumentando o movimento, o faturamento, você vai investindo ali com o pé no chão, né? Se você começar grande, né? De repente o tombo pode ser grande também, então você tem que começar pequeno. Quando você começa o negócio, primeiro você tem que ter um pouco, um mínimo de informação e paixão. Não é de você montar um negócio por dinheiro, né? Você tem que montar por vocação. Se você não gosta do negócio, tem um mínimo de conhecimento, bem provável que mais adiante não vai dar certo ou o produto vai perder qualidade. Eu acho que é isso aí. Primeiro você tem que gostar do produto, ter um mínimo de informação e começar. Bom, depois de muito tempo e com uma ideia fixa que deveria abrir um ponto para expandir seu talento no ramo de hambúrgueres, eis que surge a J-Burger e seu crescimento nas vendas aumentaram de forma significativa. Agora começa, né? Os dois meses, três meses em diante, começa a aumentar o movimento, começa a vir clientes novos, então às vezes a pessoa pensa que gastronomia, hambúrguer é só jogar na grelha. Não, tem todo um processo, modelagem do hambúrguer, montagem, armazenamento, cuidar com prazo de validade, tem toda essa questão aí, não é fácil não. Os lanches preparados são de forma artesanal e Juninho usa uma churrasqueira com grelha onde os hambúrgueres são preparados e ficam com aquele sabor de carne de churrasco. Com a comparação do hambúrguer prensado, que é dos carrinhos de lanche com artesanal, os ingredientes são praticamente os mesmos, que mudam o modo de preparo, né? E o esquema de montagem, né? Então o hambúrguer artesanal, ele é basicamente a carne, né? A carne modelada no dia, né? O sal na hora e os complementos, os molhos que vai à parte, alface, tomate, aí os que bacon, bacon, é mais ou menos assim, mas tem toda uma sequência. Bom, depois que o Juninho preparou aqui o nosso hambúrguer, nada melhor que provar. E vocês achavam, né, que eu não ia provar o hambúrguer, vou provar sim. Mas, primeiramente, né, vou abrir aqui o meu hambúrguer, né, e vou degustar. Deixa eu ver se ficou bom. Mais um pedacinho. Eu sei que é feio falar de boca cheia, mas está especial, muito bom. Parabéns. Aprovado. Aprovado. E aí